Passa do Casemiro, e o Rafinha, alava o pérsia aí na Copa do Maracanã em 2018, 1x0 no Brasil. E o Rafinha, será que merece ser titular? Enquanto o Brasil tem Anthony, Vinícius, Rodrigo, Pedro no banco? Vamos ver. Isso é. Olha o Richard se levantando a mão. Vocês já repararam que quem sempre levanta a mão é que dá condições para o atacante rival? Porra, pombo. Dá um mole desse na Copa, vai dar ruim, hein? Gol do pombo com bola do Rafinha. Agora não tem jeito. Vai ser titular na Copa, não tem jeito. E o pombo, desde que não estava sendo convocado, né? Foi convocado agora por Tite nas últimas convocações. Filho da puta, tá metendo gol em todo jogo, hein? Porra, parabéns, pô. Segurou a pênalti. Segurou a pênalti. E não adianta reclamar. Pênalti para o Brasil. É o menino Ney, o Gabigol, o Lewandowski, o Balotelli e o Henrique Dourado. No pênalti, eles são pornográficos. Não tem jeito. Jogado envolvendo o Neymar, Paquetá e Richard, essa bola só vai para o Rafinha. Rafinha marca o segundo dele no jogo. Não tem jeito. Essa cabeçada aí, o Pedro já estava botando as asinhas para fora, avisando que ia fazer o gol, hein? Abre, 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 abre. Porra, vai isolar mesmo? O Vini Malvadeza quando vai no fundo e tá mano a mano com o zagueiro, hein? Imagina a cabeça do zagueiro pra marcar ele. Puta que pariu. Tabela entre o Vinícius Júnior e o Anthony, a bola salva pra quem? Pra quem? Não falei? O Pedrão, porra. Garantido na Copa, tá garantido na Copa. Não tem jeito. Garantido na Copa.